Eu tô sempre fugindo, depois que o Duda, o pai do meu filho morreu, a minha vida virou um inferno. Meu marido foi arrumar encrenca, quer dizer, um filho com essa moça. Pra proteger o Nico, meu filho, eu tive que sair do Rio de Janeiro. Agora eu tô aqui, batalhando no Juiz de São Paulo. Eu tô à procura desse menino. Enquanto ele ainda estiver por aí, eu não consigo botar as minhas mãozinhas na herança do meu querido falecido. Porrada é firmeza, né? Episódios inéditos, disponível à meia-noite no Globoplay. Quero a Joana e aquele filhinho belo, morto.